Estamos aqui com força jovem aqui de Pato Barra, nesse dia 28 de março nós vamos estar reunidos na praça, em Menonitas, dizendo não tudo aquilo que não presta, dizendo não ao preconceito, dizendo não ao racismo, dizendo não às drogas, tudo aquilo que tem feito mal à sociedade. Nós queríamos te convidar para esse grande evento, nós vamos estar saindo com ônibus, aqui uma hora da tarde, aqui em frente da igreja de Pato Barra. Então eu convido você, você que diz não a tudo aquilo que não presta, nesse dia 28 nós esperamos você na praça de Menonitas.